Coisas da beta removidas na versão final do GTA Sundance Originalmente no game, era pra ter um skate, que seria usado principalmente como arma corpo a corpo e também como veículo E ele seria usado e desbloqueado na missão As Rimas de Mad Dog, mas infelizmente ele foi cortado do jogo Na beta, o paraquedas era menor e azul, e ele ainda pode ser visto desse jeito na missão Home in the Hills e na demonstração de paraquedas da escola de voo No jogo, era pra ter lava rápidos automáticos, parecido com aqueles que a gente tem no GTA 4, mas eles foram cortados do jogo No game, tem um veículo disfarçado de vaso, chamado de RC Camel É possível dirigir, e ele suporta duas pessoas, mas ele nunca é usado no jogo Provavelmente era algo relacionado às missões do Zero Na beta, a Grove Street Families se chamava Orange Grove Families, e usava cores preto ou um tom mais escuro de verde, apesar do nome Mas isso foi alterado durante os dois últimos meses de desenvolvimento do GTA Sundance E aí, curtiu? Se inscreve no canal pra mais conteúdos assim, valeu!